Vamos observar aqui os números da Gol, linhas aéreas inteligentes, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24, começando aqui pela base anual, 2T23 para 2T24, a receita recuou 5%, D4B145.000 para 3B937.000. Resultado, o lucro bruto recuou 7,2%, saiu de um lucro operacional para um prejuízo operacional menos 11.334 e o lucro aqui de 556.289 virou um prejuízo de menos 3.908.000. Vamos ver detalhes da RE resumida. Margem bruta recuou 0,63 PP de 27,62% para 26,99%. Margem operacional, variação negativa, passou para menos 0,29% e a margem líquida aqui bem negativa também. Então aqui, além do prejuízo aí, tivemos que era de receita, que não é muito bom, obviamente. Do 1T24 para 2T24, também que era de receita aqui, menos 16,5%. Resultado bruto, menos 34,4%. Prejuízo operacional aqui, 2T24 contra um lucro operacional no 1T24. E aqui no 1T24, o lucro de 3.787.000 para um prejuízo aqui de menos 3.900.000 e 8.000. Margem bruta recuou 7,37 PP. Margem operacional aqui também negativa. Passou de 17,16% para menos 0,29%. E a margem líquida aqui de 80,35% para menos 99,27% do 2T24. Então aqui também aí, que era de receita principalmente, além do prejuízo aí. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. 2T23 para o 2T24, a receita recuou 5% e os custos reduziram 4,2%. Como isso fechou aqui um resultado bruto de 1,144.000 para 1,062.000. Redução de 7,2%. Despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas. Elas passaram de menos 607.781 para menos 1,073.000. Com isso aí, o lucro operacional aqui, 2T23, 537.203, virou um prejuízo de menos 11.334. Adicionando resultado financeiro, o líquido de despesas financeiras elevadíssimas aqui no 2T24, menos 3.861.000. E, com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos sobre o lucro de 534.598 para menos 3.872.000. Então estamos observando aí maiores despesas financeiras e as despesas operacionais aqui também, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 556.289, também aqui atribuído aos sócios, para um prejuízo de menos 3.908.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Receita, últimos 12 meses, 18.358.000, com prejuízo de menos 2.518.000. Margem aqui negativa, menos 13,7%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 5,99. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$ 1,08.000, pele negativa, menos 0,18 aí, em função dos prejuízos também. O PSR está bem baixinho aqui, um PSR ok, bom, não é um PSR baixo. Porém, né, o valor da ação aí em relação às receitas. Porém, temos que observar aí outros indicadores e o cenário aí geral da empresa, né? Que não anda muito favorável aí, infelizmente, hein? PVP menos 0,02, valor patrimonial por ação, menos R$ 55,23. Estamos pagando R$ 1,08 por uma ação que vale menos R$ 55,23, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está com valor positivo, porém, aí, fórmula matemática, né? Vamos interpretar o número aí. Estamos com prejuízo aqui, últimos 12 meses e um patrimônio líquido negativo, hein? Variação aqui do patrimônio líquido 1T24 para 2T24, menos R$ 3.871.000, capital social realizado, bem como número de ações aqui, nova alteração de 1T24 para 2T24. E valores de mercado aqui, R$ 454.000, com dividendos 0% últimos 12 meses e possui aqui um prejuízo acumulado de R$ 27.111.000. Observando aqui a alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 16.645.000, com resultado operacional últimos 12 meses, R$ 2.802.000, está em 5,9 vezes aqui, relativamente alta, hein? Pelo patrimônio líquido aqui, com o patrimônio líquido negativo, menos R$ 23.219.000, considerando a dívida líquida de R$ 16.645.000, está em menos 71,7%. Vamos ver o gráfico aqui no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$ 8,35. E aí, infelizmente, não está indo muito bem, né? Ao longo do ano aqui. Veja aí o vídeo do 1T, caso queira ver aí alguns detalhes do porquê que a ação havia caído tanto ali, para não ter que repetir tudo aqui de novo. Então, observe aí no final deste vídeo o link aí e também aqui na descrição. Vamos ver aqui, então, mais alguns números para finalizar. Do 2S 2023 para 1S 2024, aqui semestres, ok? A receita passou de 9.707.000 para 8.650.000, redução de 10,9%. E o prejuízo aqui de menos 2.398.000 para menos 120.817. Observando aqui semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de 9.066.000 para 8.650.000, aí atenção, queda de receita. E o lucro de 1.175.000 para menos 120.817.000. Então, olha aqui na queda da receita. Vamos ver aqui alguns detalhes trimestres. Do 1T23 para 2T23, a receita passou de 4.920.000 para 4.145.000. E o lucro aqui reduziu 10,2% de 619.524.000 para 556.289.000. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,5% para 4.665.000, mas teve um prejuízo aqui, menos 1.300.000. Aqui no 4T23, a receita subiu 8,1% para 5.042.000, e o prejuízo reduziu 15,6% para menos 1.097.000. Aqui para 1T24, a receita recuou 6,5% para 4.713.000, e o lucro aqui de 3.787.000. E aqui no 2T24, já observamos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.